Olá, meu nome é Willis Carpi e hoje eu vou dar mais uma analisada de um fundo imobiliário chamado JFLL11, que é desses prédios que eu vou mostrar logo em seguida, que tem dois ativos e o código dele é o JFLL11, que chama JFLLIV, Fundo Imobiliário, que é do tipo de tijolo, que você pode ficar sócio desses dois prédios que eu vou falar agora. Dois ativos, os dois ficam no estado de São Paulo, uma em São Paulo, no bairro Pinheiros e outro na Vila Olímpia, que eu vou mostrar as fotos. Bom, o que a gente pode tirar? O dividendo é alto, pelo menos agora é 0, 65% ao mês, o fundo é novo, é possível ver que tem pouca cotação de 2021 e então tem pouca informação. cotação, mas desde quando começou, três meses atrás, já paga 0,60% em dividendos e que é aluguel. no caso eu não ficaria sócio desse fundo, muito porque eu preciso de um histórico confiável alto. a única coisa boa nele é que é dois ativos, sendo esse prédio aqui, que provavelmente é para aluguel, no caso não, não sei se é venda, que está dando essa retabilidade, por causa desse aluguel. Tem pouca informação sobre ele, mas de acordo com o fundo de tijolo é bom, tem uma rentabilidade muito alta, tem dois ativos, o que é bom. Então é uma forma de diversificar, mas como não tem histórico, eu já estaria fora desse ativo. Mas os ativos existem, que é o V-Houser, tem como ver aqui as fotos, provavelmente é dois prédios, um em São Paulo e outro em Vila Olímpica, com um bem chique, dois prédios, na minha opinião chique, que dá para ganhar aluguel, será uma possibilidade de ficar sócio desses prédios, em vez de você ir lá no cartório comprar um prédio inteiro, que já é quase impossível ter milhões, o valor desses dois prédios, o valor está contado em R$ 145 milhões, que é o Batman líquido do fundo, que é dois prédios, mais menos de R$ 70 milhões em cada prédio, mas é claro que eles devem ter caixa também, então não é exatamente esse valor. O fundo está sendo vendido pelo valor que realmente vale, no caso, o valor da corretora de imóvel falou que vale, que é esse valor aqui mesmo, então você não estaria pagando nada acima do que realmente vale no imóvel, mas sim o que vale no valor de mercado, e tendo rendimento de 0,64% em aluguel, que é muito alto, muito, se for livre, tem os custos muito altos, e isso é bom, já que em casa de aluguel física, é normal, minha família mesmo tem uma rentabilidade de 0,25%, é normal, tem uma rentabilidade baixa, então seria uma rentabilidade muito alta, todo mês se cair essa rentabilidade, seria ótimo, maravilhoso, seria um ótimo fundo imobiliário para qualquer carteira, mas como eu falei, não tem histórico, por causa disso, eu estaria fora, então é o único contra, fora é interessante dois prédios, dois ativos, dá para ficar sócio de boa e ter dois prédios na carteira, mas de resto, por causa disso, eu não gostei não, espero que tenha gostado, se inscreva no canal, comente e até o próximo vídeo.